E aí galerinha do canal, primeiro vídeo aqui da nossa série Desenvolvimento de Retorno de Luca, certo? Vou mostrar aí agora a foto pra vocês, aí ele galera, muito lindão, certo? A pelagem dele é Baia Pampa, certo? Filho aí da nossa barriga de ouro Cristal de Luca Esse aí é o pai dele galera, que então 2RJR, Cristal ali em cima e ele embaixo O nome dele é Retorno de Luca, certo? Aí uma foto dele com Cristal, esse vai ser o primeiro episódio da nossa série Eu fiz curtinho galera, porque Cristal estava ciumenta quando eu gravei E aí não dava pra me aproximar tanto e também eu não queria estar insistindo nessa questão né? Pra evitar um coice e tal nele e acabar aqui machucando Então assim, eu só gravei rapidinho, é um videozinho curto mesmo Só pra iniciozinho de série, certo? Eu ia colocar os nomes pra votação Só que eu preferi fazer sorteio Eu usei um aplicativozinho pro sorteio E aí o nome sorteado foi esse né? Retorno de Luca, quem tá no grupo do WhatsApp viu lá Que eu mandei quando eu sorteei, certo? Pode observar que ele é lindão galera, bem grandão Foi a maior cria de Cristal até hoje, certo? E assim, o Potro tem um potencial top, certo? Lembrando que a pelagem dele é baia pampa Com grande possibilidade de ficar tordilha Eu não sei se o homozigose Vai eliminar a outra né? No caso, como ela é homozigota pra tordilha e o garanhão é homozigoto O garanhão tirou o pampa Entendeu? Só que eu não sei se a homozigose de Cristal vai prevalecer também Aí assim, deixa eu ver só No correr do desenvolvimento dele Se ele vai ficar tordilha também Mas por enquanto eu não sei dizer não Que a pelagem dele vai ficar, certo? Tá aí de um lado e do outro Galera, muito grande, muito top E ele nasceu com o olho clarinho Mas aí vai escurecer, certo? Ao decorrer aí dos episódios Eu vou mostrar que já escureceu o olho dele, certo? Então é isso aí galera Eu vou encerrando por aqui Para o primeiro nosso episódio, certo? Da nova série desenvolvimento de retorno de Luca Certo? Então é isso aí Tamo junto Quem não for inscrito se inscreve, certo galera? Então é isso aí Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Falou!